Lá, 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 lá Vamos bater a mãozinha assim pra cima e fazer barulho Lá, 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 lá Os olhos coloridos Me fazem refletir Que eu estou sempre na minha Não posso mais fugir Salar, lá, lá, lá Salar, lá, lá, lá Salar, lá, 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 lá A minha cara, a minha cara A minha cara, a minha cara